Equipe ArtsonWall trazendo para vocês hoje Kawa Sherry Tiggo 5X Pro Esse veículo aqui ano 2023, zero quilômetro Veio na nossa loja receber duas funcionalidades que são de muito conforto, comodidade, praticidade e até segurança para esses carros hoje em dia Colocamos aqui um sistema de Apple CarPlay conexão sem fio Então agora o celular não precisa mais ficar conectando no cabo USB para que você possa utilizar ele pareado aqui na tela E o funcionamento é exatamente o mesmo, olha lá que legal Então você consegue utilizar aqui o seu Apple CarPlay com a mesma velocidade, da mesma forma Olha lá, aviso do Waze, tudo certinho Como você usava de fábrica com cabo, agora sem precisar de cabos Então o seu celular ele fica absolutamente liberado para você poder, caso queira utilizar, enfim Ou deixar guardado, protegido aí, evitando aqueles furtos oportunos Colocamos aqui também nesse carro um carregador por indução Então o cliente agora ele consegue utilizar o Apple CarPlay sem fio E já carregar o smartphone, caso precise ao mesmo tempo, de uma forma bem prática e cômoda Sem mudar características originais do carro Absolutamente plug and play, sem nenhum tipo de corte de fios Interferência no que é original e eletrônico do veículo E agora mais conforto no seu dia a dia Apple CarPlay conexão sem fio Carregador por indução Então você está com o telefone liberado, carregando e conectado Artosom Alto, Rua Francisco Alves, número 166 Vila Romana, Zona Oeste de São Paulo